Boa noite, boa noite a todos e a todas. Nós estamos iniciando a nossa quarta aula da Cannabis Medicinal, hoje 24 de março de 2020 e com toda essa situação do coronavírus e também nós estamos com um problema aqui na internet, mas a aula de hoje, a quarta aula, ela terá quatro momentos. Eu faria aqui uma introdução rápida, depois nós vamos ter três testemunhos que a Gabi preparou e a Gabi vai fazer uma introdução e por fim nós teremos a Bia. A Bia é uma brasileira que está na Califórnia, ela esteve aqui o ano passado dando esta aula e por toda essa situação que nós estamos passando hoje do coronavírus, a Bia gravou da Califórnia a sua mensagem e vocês estarão recebendo depois que o Douglas, o Maurinho e a Gabi fizerem uma formatação de hoje. Eu gostaria então de começar dizendo que o nosso objetivo do curso da Cannabis Medicinal é ter um efeito multiplicador. Aonde você mora, na cidade que você mora, na região, na comunidade, na associação, começa a reunir as pessoas. A Cannabis, ela tem ajudado muitas pessoas. Hoje, no Brasil, 10 milhões de pessoas poderiam estar fazendo uso da Cannabis, aliviando suas dores e sofrimentos. Mas nós vamos chegar um dia a isso, não só para os 10 milhões de pessoas, mas para todas as pessoas. Então, você tome iniciativa. Eu estou aqui com a Patrícia, nós estamos online, mas só tem aqui o Alex, o Maurinho, a Patrícia e o Douglas lá no estúdio. Obrigado, Douglas. E a Patrícia estava me dizendo, ela aqui da cidade de Guarulhos, é a segunda cidade do estado de São Paulo, na sua grandeza em população, um milhão e meio, um milhão e meio de habitantes, e vai começar um grupo lá pela Pastoral da Saúde. É esse o nosso objetivo. Uma segunda questão que eu gostaria de relembrar, no encontro passado, nós tivemos aqui um jovem, Nissei, e ele, muito emocionado, ele disse o seguinte, minha mãe não teria morrido se tivesse conhecido a cannabis. Ela sofreu muito, mas agora ele dizia a esse jovem, meu pai já está tendo mais qualidade de vida e saúde usando a cannabis medicinal. Essa semana, assim como a certa tristeza, eu ouvi dois testemunhos da cannabis e religião. Uma família, onde tem a pessoa com Parkinson, começou a usar cannabis, a pessoa dessa família começou a melhorar, mas a família, por ser de uma religião, proibiu o uso da cannabis. Gente, isso é muito cruel. A religião, o religare com Deus, com as pessoas, com a natureza, uma das coisas mais belas de todas as religiões é a compaixão, a solidariedade, o amor à vida. Jesus, ele disse, eu vim para que todos, todos tenham vida, e vida em abundância, vida em plenitude. Então, nós estamos assistindo pessoas que não estão entendendo que a cannabis é uma planta de Deus. Quem tem um pé de cannabis em casa, tem uma farmácia de Deus. Leia lá Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E Deus disse, usem as plantas, os grãos, as sementes, para alimentação, para a vida, a saúde. Gostaria de dizer também que quem gostaria de receber as notícias da cannabis, pode acessar 011-999-432646. Uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo, principalmente hoje, conversei com uma senhora da Bahia, ela quer plantar, ela não tem dinheiro para comprar o óleo, e ela gostaria de plantar. Esse é um passo importante, que ao longo do curso, nós vamos ter que ir trabalhando. As pessoas aprenderem a plantar, aprenderem a fazer o processamento, a extração do óleo, com toda a sabedoria necessária, e fazendo uso de um pé que esteja na sua casa. Esse também é um dos nossos objetivos. Nós temos também mais aqui um ponto, hoje nós lançamos mais duas cartas. Nós já temos a 01, 02, 03. Hoje lançamos a 04, que foi o Maurinho que preparou. Chama Sistema Endocanabinoide. Então, lá você peça para a Patrícia, cartasaude2020 arroba gmail.com e peça a carta 04. O Maurinho estudou exaustivamente um sistema que está dentro de nós. Foi um médico de Israel, que descobriu, o Rafael Michlan, e ele coloca o sistema endocanabinoide. Ou seja, quando eu tomo o óleo da cannabis, essa cannabis vem ao meu encontro dentro de mim, que eu tenho dentro de mim elementos da cannabis. Olha que coisa maravilhosa de Deus, da criação, gente. Então, peça lá a carta 04. E saiu a carta 05. A carta 05 está muito interessante. São testemunhos de cuidadores de idosos que cuidam de idosos agora nesse tempo do coronavírus e a diferença que os cuidadores de idosos estão notando com aquelas pessoas idosas que estão tomando a cannabis medicinal. O Maurinho estava me falando agora que nos Estados Unidos, por conta do coronavírus, há uma série de proibições. Na Califórnia, que é o Estado... A Califórnia é como o Estado de São Paulo dentro do Brasil. O Estado de São Paulo é 40% da economia. A Califórnia, eu não saberia dizer a porcentagem, mas é o Estado mais desenvolvido dentro. E ontem, essa semana, a Califórnia proibiu as lojas da cannabis de abrirem. Mas, foi revogada imediatamente porque a cannabis está ajudando a elevar a imunidade das pessoas. Todas as pessoas idosas deveriam tomar o óleo da cannabis como prevenção. E aquelas que têm alguma situação de saúde, com certeza vai estar ajudando. Eu já falei aqui que a cannabis é a religião. Quem usa a cannabis está usando a farmácia de Deus. Depois, eu peço aos que puderem estar colaborando com o nosso curso. Nós temos uma dívida que nós compramos equipamentos e nós queríamos estabelecer um diálogo com os participantes. Quem puder colaborar mensalmente entre R$10 e até R$50, quem puder colaborar mais para que este nosso trabalho continue hoje e sempre. Nós temos uma dificuldade, mas devagar eu peço paciência a todos. que vai se resolvendo. É a questão da presença de você fazer o resumo da aula e entregar o TCC, mas devagarzinho nós vamos solucionando esta questão. O TCC é para ser entregue até final de maio e a Gabi ela vai orientando como que será entregue este TCC. Nós vamos então agora para uma segunda parte que serão três testemunhos. A Gabi reuniu três testemunhos e ela vai fazer uma introdução destes testemunhos e a última parte da aula de hoje é com a Bia que é da Califórnia. Ela vai falar sobre a cannabis no mundo de hoje. Agradeço a todas as pessoas que estão ligadas eu peço desculpas pelos problemas técnicos que passamos hoje mas estaremos sempre dialogando e espero que a cannabis continue ajudando muitas pessoas. Todos os dias eu recebo o testemunho de alguma família ou às vezes tem dia de várias famílias dizendo olha está acontecendo melhoras claro que não é uma panaceia que a cannabis vai resolver tudo mas a medicina do presente e a medicina do futuro passa necessariamente pela cannabis como diz o médico Laír Ribeiro ele diz que a cannabis ajuda em 200 situações da saúde e por fim vai estar também na para você pedir a carta número 6 esta daqui olha essa carta número 6 ela foi escrita carta da cannabis uso de canabinoides como adjuvante no tratamento da dor crônica quem escreveu esse texto você encontra na internet é só você colocar lá no google uso de canabinoides como adjuvante no tratamento da dor crônica é do médico Laír Ribeiro e da doutora a médica que já esteve aqui doutora carolina nocete mas a partir da dessa semana ou da outra você vai pedindo a carta número 6 da cannabis é uma carta maravilhosa gente eu recebi para terminar minha parte hoje hoje dia 24 de março 2020 é a nossa quarta aula da cannabis os idosos aqui estão sofrendo uma pressão aí aparece um vídeo de humor acho que você assistiu mas o idoso ele abre a porta e ele olha para baixo para cima né e sai para a rua nisso toca a sirene e ele volta correndo né aí logo aparece o caminhão do cata véio né então nós idosos com muito humor com muita solidariedade e eu peço a todos muita solidariedade muita partilha tem muitas pessoas que estão passando necessidades nos alimentos pessoas que estão procurando emprego nós estamos vivendo um momento muito difícil mas que esses tempos que nós estamos vivendo sejam tempos para surgir novos tempos de vida para todos um abraço que Deus nos abençoe hoje e sempre e vamos então agora para os três testemunhos com você Gabi meu nome é Fabiola eu tenho 41 anos eu já passei por 95 internações dentre elas a maioria em UTIs estive agora passando por seis vezes em UTIs todas as vezes com mais de cinco dias e eu tenho algumas patologias que dentre elas são miastenia graves uma doença que até altera é uma doença autoimune que altera muito a musculatura e eu passei por muitas crises miastênicas nesses últimos dois anos eu tenho crises muito graves de dor crônica por conta de uma trombose cerebral também que foi detectada há quatro meses atrás eu estou em tratamento eu passei por dentro dos últimos dois meses eu passei por sete cirurgias crânianas algumas assim já não se você ver não tenho cabelo em várias partes assim do lado direito eu tenho uma terrível neurologia do trigênio do lado direito essas são algumas das patologias que eu tenho dentre várias graves patologias e eu tive uma melhora da minha vida após conhecer o CBD eu conheci e graças a Deus posso dizer que a minha vida teve uma nova esperança eu tinha convulsões várias por dia e quando eu tenho que tomar muitos e muitos hoje eu tomo 60 medicamentos mas a minha prescrição já chegou a muito mais hoje ela está enxugada e eu tomei pela primeira vez o óleo CBD THC eu tomei tem um ano e quando eu fiquei sem a minha vida foi voltar para o hospital e passar por todas as internações todas as cirurgias porque eu não tenho eu não tenho fonte para esse medicamento porque para mim é um medicamento milagroso e a minha vida tem sido isso quando eu recebo às vezes uma doação de algumas pessoas que compram um pouquinho para elas importam um pouquinho e deixam tomar um pouco do deles e quando eu consigo isso que foram as duas vezes que eu consegui o óleo eu tive uma transformação de vida então eu queria pedir para você repense sobre a sua visão sobre o canabidiol porque é um remédio que tem tratado e curado muitas vidas quando eu tomo eu sou uma pessoa que tem vida quando eu não tomo eu sou uma pessoa que passa a ser uma pessoa sem vida eu queria trazer essa minha experiência de vida e de cura e de momentos em que eu não precisei mais de cirurgia quando eu descobri esse óleo tá Deus te abençoe eu eu me chamo Demetrios Geraldo Braga tenho 35 anos em 2017 eu descobri que eu tinha transtorno efetivo bipolar nessa época eu tava com uma crise depressiva e eu fui até o consultório médico e recebi esse diagnóstico e voltei pra casa com um monte de coisa na cabeça tentando entender o que era aquilo que eles tinham falado e eu comecei a aprofundar um pouco mais quando eu cheguei em casa com esse diagnóstico que comecei a procurar eu comecei a entender os segmentos de episódios que eu tive em diversas fases da minha vida eram episódios maiores de mania do que é dito né patologia episódios menores de depressão mas eles existiam é importante frisar que eu eu tive um contato com cannabis desde os 21 20 anos foi quando eu encontrei uma descrição sobre os principais CBD e THC e o paralelo que eles faziam e eu comecei a entender que várias várias vezes na minha vida eu eu tentei me ajudar como se fosse um chá de moldo como se fosse um tratamento homeopático com cannabis eu comecei o tratamento de transtorno afetivo bipolar com carbonato de lítio fiz a progressão do jeito que precisava ser feita e tomei alguns antipsicóticos alguns outros semédicos que no caso me ajudavam porque como eu permaneço muito em estado de mania eu comecei a ler sobre o CBD e vi que ele era usado como antipsicótico mas que ele funcionava no organismo de uma forma diferente então aquilo já me deu uma porta assim porque eu vi a app.org a pep se não me engano que eu entrei e vi a lista como é que funcionava a lista de médicos como que já tinha uma galera que pensava naquilo que queria salvar a gente entendeu então eu dei meus pulos peguei e fui atrás de um profissional com esperança de que fosse dar alguma sabe alguma saída eu tomava três medicamentos o carbonato de litio é um medicamento que é desde a década de 50 que ele é usado ele é cheio de efeito colateral ele às vezes me colocava numa forma mais flat sabe de raciocínio de vivência e tal menos crise mais estável mas era a mesma coisa fechar um boi numa sala quadrada sabe uma hora estourava a última vez agora eu tive reação alérgica eu enchi de acne nas costas eu nunca tive acne nunca tive acne eu faço um curso hoje que é um curso promovido pelo pelo CBRID pela SBEK queria agradecer a doutora Eliane que me ajudou muito também a conseguir chegar aqui e hoje ser paciente de canados mas enfim esse curso me abriu um pensamento assim e percebeu o quanto que tem pessoas no mundo inteiro que lutam contra um pensamento proibicionista fechado que atrapalha tanto uma escala de ajudar as pessoas de tratar pessoas eu tenho um mês um mês e dez dias que eu estou fazendo tratamento com o óleo da braça e já mudou muito a minha minha forma de agir meu pensamento eu estou mais calmo o raciocínio está mais organizado no trabalho está rendendo melhor e eu estou muito satisfeito eu acho que as pessoas com que eu estou trabalhando assim no dia a dia os meus companheiros de trabalho os gestores da empresa que eu presto serviço agora nesse momento eu sou muito grato também por me acolher em todas essas fases que eu tive eu acho que tem mudado eu estou mais satisfeito comigo e eu acho que pode ajudar muito as pessoas então eu vou militar dentro da minha casa eu vou militar na rua eu vou militar nas redes sociais eu vou falar com quaisquer pessoas que for necessário a favor dessa descriminalização dessa legalização da cannabis no Brasil eu sou o Eduardo Magalhães sou de Bom Josapê em Minas Gerais tenho depressão desde 2009 2008 mais ou menos nem depressão e por aí em diante vim tomando medicação nada adiantava de medicação medicação citadopram proxetina esperidona carbamacepina um tanto de remédio nada adiantava não conseguia fazer mais nada não conseguia ter cabeça para pensar mais nada de excesso de remédio de farmácia foi me dando mais tristeza foi me dando mais desespero cada vez fui me afundando mais até um dia pensar em suicídio foi um dia que eu conheci a cannabis que um casal de gente me ofereceu viu o que eu vinha fazer me chamou pegou me ofereceu eu antes tinha preconceito hoje dependo dela para viver a cannabis salvou minha vida hoje com óleo sou outra pessoa quem era eu para poder falar um depoimento quem era eu para poder fazer um vídeo conversando falando sobre a minha vida sobre o que eu já passei sobre o que eu já vivi eu era ansioso demais eu ia fazer as coisas por exemplo uma semana já ficava com a queda na cabeça pela ansiedade então o óleo para mim o cannabidiol está sendo maravilhoso está sendo mágico pois devolveu minha vida devolveu minha vontade de viver devolveu minha vontade de ser alguém na vida devolveu a capacidade de eu ser um homem isso que os remédios estavam então só tenho que agradecer porque depressão leva suicídio depressão leva a pessoa não se alimentar só ficar deitada em cama eu era assim hoje não é isso eu pensava que depressão não ia ter cura que depressão não ia me levar à morte quase me levou mas a maconha me salvou a cannabis medicinal me salvou e ela está me salvando a cannabis salva a vida boa noite a todos primeiro eu queria pedir desculpa por não poder estar na paróquia hoje junto com o padre Ticão com a Patrícia com o Maurinho e com o Douglas mas eu tenho alguns familiares que tem uma saúde delicada e estão no grupo de risco então a gente se colocou aqui em casa em quarentena para poder cuidar melhor deles queria aproveitar para dizer para todos vocês se cuidarem que o negócio é sério eu tenho uma irmã que mora na Espanha e eles subestimaram um pouco no começo e agora já está atingindo pessoas próximas a ela que ela conhece do trabalho dela e vamos se cuidar gente é isso bom eu estou aqui para dizer que por conta da pandemia e de tudo isso a gente vai mudar um pouquinho vou tirar o óculos que está dando reflexo a gente vai mudar um pouquinho uma forma das aulas e do curso eu vou adicionar todos os alunos que se inscreveram no link através do e-mail numa plataforma do Google Classroom que vai ser mais uma forma de interação fora aqueles links que a gente vai continuar compartilhando no Whatsapp e nos grupos eu estou criando hoje em parceria com um pessoal voluntário com a doutora Eliane com o pessoal da SBEC um grupo no Telegram porque lá possibilita mais pessoas fazerem parte mas a gente já tem três grupos da Cannabis no Whatsapp e vamos ampliar o número de grupos e na medida do possível eu vou adicionando mais pessoas e eu vou me colocar a partir de hoje na disposição de fazer um plantão todos os dias da noite eu vou colocar vou divulgar aqui nas páginas para quem tiver dúvida a gente faz uma live e tira as dúvidas de quem não está recebendo as coisas que é uma forma da gente abrir a comunicação a gente está tentando manter a grade e hoje estava previsto duas pessoas falarem nenhuma não foi possível por conta da pandemia as duas pessoas que iam falar hoje é a Bia Navarro e o Marcos Bruno que é jornalista do Sechat o Marcos estava indo para a Espanha fazer parte de um encontro um congresso sobre a Cannabis que acabou não acontecendo ele ficou lá há algum tempo teve dificuldade de voltar teve dificuldade na estadia e a Bia estava com a passagem comprada para o Brasil ela é brasileira mas ela trabalha na Califórnia ela trabalha hoje num comércio ela vai explicar melhor no vídeo mas ela foi já trabalhou como agricultor ela conhece bem o mercado da Cannabis na Califórnia e ela não conseguiu vir por conta da pandemia então a gente conseguiu gravar um vídeo com ela com a apresentação através de uma plataforma as coisas são meio novas a gente está testando até por isso o atraso estão aí no salão eu acho que a Patrícia o Padre Ticão o Douglas e o Maurinho como eu falei agradeço a todos e é isso gente estou me colocando à disposição pelos canais a gente vai acertando os ponteiros nas próximas semanas até tudo isso passar porque vai passar e todos nós vamos ficar bem e é isso a gente só precisa se cuidar e cuidar dos nossos uma boa noite e com vocês o vídeo da Bia Navarro um abraço a todos boa noite Olá todo mundo tudo bem boa tarde a todos boa noite aí no Brasil aqui na Califórnia são uma hora e quarenta e um Oi Patrícia Oi Padre Ticão Oi Gabi Primeiramente obrigado a todos vocês por estarem abertos a gente continuar essas aulas com toda essa confusão aí desse coronavírus né então muito obrigada a Unifesp continuar com a parceria Paróquia São Francisco de Assis com o Padre Ticão a Movicam Movimento pela Regulamentação da Cannabis Medicinal e a Sbec Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis sejam bem-vindos eu vou falar aqui um pouquinho hoje sobre mercado canábico então eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu fiz por favor se vocês tiverem qualquer dúvida qualquer questão anotem a gente vai deixar o número aí de contato para que a gente possa atender a todos vocês tá bom vamos lá beleza terceiro acho que esse é o quarto né então me desculpa aí pelo erro da digitação quarto curso sobre Cannabis Medicinal eu vou falar um pouquinho sobre o mercado canábico aqui na Califórnia né eu moro no norte da Califórnia faz 10 anos e com no mercado canábico eu tenho mais ou menos uns 8 anos bom os assuntos que a gente vai abordar hoje é uma pequena introdução né do da Cannabis aqui e algumas coisinhas que eu acho que nesse nesse assunto Cannabis ainda é muito novo para todo mundo e isso assim falando do pioneiro né que é o estado da Califórnia ainda assim tem muita gente que se confunde com alguns termos alguns nomes e acabam comprando alguns produtos por não saber exatamente ou não entender a questão da Ramp e Cannabis então vou falar só um pouquinho sobre isso mas não muito que hoje eu quero realmente falar sobre o mercado e principalmente falar como que a gente está adaptando esse mercado com essa pandemia do coronavírus então os assuntos abordados hoje introdução um pouco mais sobre o que que eu faço um pouco sobre Cannabis Cannabis na Califórnia antes e depois da legalização porque aí que vocês eu quero mostrar um pouquinho como que foi feito isso não é não foi de ontem para hoje né tem todo um processo e é por isso que a gente tem que continuar na luta o mercado canábico aqui na Califórnia uma visão geral com alguns números né dos produtos mais consumidos e tal e como que a gente adaptou o mercado perante o corona né e aí uma conclusão de olho no futuro para a gente pensar um pouquinho o que pode ser então vamos lá essa sou eu prazer a todos meu nome é Bia Navarro mais conhecida como Ganja Housewife eu tenho um Instagram que é onde eu conto minhas histórias canábicas nessa minha jornada de oito anos e é muito divertido é muito legal mas também tem muita coisa né ainda bem que que a gente é a gente gosta tanto da planta que a gente não desiste né e então sou uma mãe conheira sou empreendedora eu sou uma consultora e educadora de bem estar especializada em canábis eu trabalho numa loja num dispensário que se chama Elevation 2467 e nós vendemos produtos para uso recreativo e uso medicinal e lá eu ajudo as pessoas a encontrarem os produtos que se adequam a eles por isso que nós não somos vendedores a gente somos educadores de bem estar sou gestora de eventos formada pela AMB Morumbi em São Paulo então eu trabalho com eventos canábicos aqui na Califórnia também e quero trabalhar com mais eventos canábicos aí no Brasil sou muito a favor de boas práticas de comércio principalmente nesse mundo canábico eu acredito que a sustentabilidade ela é o caminho para tudo principalmente se tratando de canábis não consigo pensar em sustentabilidade e canábis separado elas estão juntas elas caminham juntas sou a favor da descriminalização da canábis no mundo eu acho que todo mundo tem que ter acesso sim ao remédio à medicina e por que não os recreativos tudo bem você sair tomar uma cerveja mas se você não está tudo bem se você fumar seu baseado é a mesma coisa na verdade baseado é melhor e também sou muito a favor de comunidade trabalhos com comunidade cooperativas porque juntos nós somos melhores e juntos nós somos mais fortes também então eu tenho isso comigo e carrego isso comigo não é fácil mas mas é isso aí né alguém tem que fazer aí estão os meus contatos no instagram ganja housewife meu e-mail ganja housewife arroba gmail ponto vamos lá uma magoinha aqui queria começar falando um pouquinho da clarificar um pouco o que que é esse danado desse cbd né ai cbd pra isso cbd pra aquilo cbd 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 né a brasil já está comercializando o o o hemp né e por enquanto o cannabis pelo que eu estou sabendo ele tem que ter um teor menor de thc pra poder ser comercializado né então a gente tem aqui é primeiro primeira coisa o mais importante de tudo hemp é a planta masculina que não dá flores ela não dá o bud a gente não fuma hemp o hemp se você fuma ele não é bom pra fumar ele não tem nenhuma propriedade que aquecendo fumando que vai te ajudar ele pode ter propriedade que aquecendo num outro processo depois que ele for extraído ele vai te trazer alguns outros outras propriedades dos componentes da hemp né mas a gente não fuma hemp ele é muito a gente não fuma a gente faz remédio mas não se pode fumar cannabis a gente é a planta feminina que ela tem as folhas e as flores que são os buds né então essa sim ela tem o ela né ela sim pode se fumar pode se fazer remédio para as outras coisas então o o hemp ele não tem ele tem muito pouco de thc na verdade aqui eles falam menos de 0.3 mas os produtos que a gente vende né que a gente vê aqui nos mercados eles na verdade tem 0.002 de thc então é praticamente nada né não é detectável o teor de thc no hemp de tão baixo que é né por isso que ele já aparece no teste não detectável ele não é psicoativo então não vai te dar high isso o hemp né lembrar que a gente tá falando do hemp os compostos químicos eles são bem limitados na verdade ele só tem o CBD né eu vou chegar lá na próxima página a gente vai falar sobre os compostos químicos das plantas da hemp e do canapis e o hemp ele é facilmente encontrado na compra em lojas ou online aqui nos Estados Unidos porque ele não é uma substância de controle ela não é considerada medicinal por isso que você pode comprar ela não é remédio né ela pode ser medicinal como ervas mas ela não é considerada como remédio ela não é uma substância de controle como os remédios né quando você tem uma prescrição médica então o hemp não tem isso tá e ele é mais indicado para produzir roupas tecidos alimentos né tipo das sementes e proteína todas essas coisas a hemp é maravilhosa ela é muito boa porém ela é muito diferente do cannabis é o teor né bom vamos falar da cannabis agora e depois a gente fala da combinação dos dois a cannabis ela tem mais do que 3.3 de THC né é é muito fácil de detectar isso na verdade os mais baixos teores são tipo 5% de THC e sempre né de flores nesse caso ela é psicoativa né o CBD da cannabis ela não é psicoativa porém ele vai te dar uma sensação diferente também por conta de ser o compound do cannabis da planta da planta canábica né ela só é legal em alguns estados aqui nos Estados Unidos ela não é legalizada no país todo o composto químico é diverso é aí que você vai ouvir CHC CBD CBG CBN THCA tudo isso é no cannabis da planta da cannabis né e ela só pode ser comprada em lojas licenciadas em estados legalizados então a pessoa vai lá ela vai comprar ela vai entrar na loja na hora que ela chegar na loja ela vai ter que passar por um processo de reconhecer a identidade vai escanear a identidade vai entrar vai comprar um produto e vai sair né tudo muito controlado e ela é preferencialmente preferencialmente para o uso medicinal porém muito usada no uso casual também no caso do uso recreativo né aí a minha anotação aqui embaixo né o mais complicado é tanto a maconha quanto o cânhamo né o hemp produz o cbd a molécula do cbd ela é idêntica independente de um ou de outro o que acontece é que no canábis você tem todos os outros compostos e quando os compostos trabalham juntos é quando ele realmente vai estar trabalhando nas na parte medicinal do que que você tá buscando não é a cura o que você tá buscando um alívio se é na dor de cabeça se é na depressão se é na dor de estômago se é no câncer qual que é o alívio que você tá buscando né então aí falando um pouco de compostos desculpa aí gente de mostrar assim né mas eu não achei em português eu vou ver se eu encontro um em português se eu não encontrar eu traduzo esse círculo aqui do meio né ele vai mostrar pra nós onde que você pode buscar o que que você tá buscando se você tem problema pra dormir se eu tenho problema intestinal se o problema é de humor se o problema é neurológico ou se você tem outro tipo de problema né não sei o que que é então aqui nessa outra extremidade vai tá ah se é fibromialgia se é artritis se é náusea estresse né bipolaridade epilepsia aí nesse círculo do meio que estão os compostos é isso que eu tava falando do composto a REMP ela não tem esse composto né então assim você vê que muito deles aqui tem várias combinações então no exemplo da artritis e inflamação a gente tem os compostos da planta da canábis que vão ajudar CBC CBD CBD CBG CBN THC e THCA nossa Bia que que é isso é gente é química é pura química é pura molécula é pura pura ciência né e o nosso corpo ele carrega todos esses receptores desses desses compostos a gente tem um receptor pra isso se o seu corpo precisa ele vai aceitar se ele não precisa não vai te fazer nada não vai funcionar pra você por isso que ele tem essas combinações aqui tá bom então esse daqui é só pra gente poder pensar um pouquinho mais aberto é só pra abrir a cabeça tá gente vamos voltar no que interessa mercado canábico antes da legalização bom antes da legalização aqui na Califórnia é as pessoas simplesmente plantavam né cada um plantava e não tinha muito controle né essa green house que eu tô mostrando pra vocês era a minha green house da minha terra lá no meu terreno essa não era licenciada porém o meu construtor ele era construtor mesmo então ele tem todas as medidas porém hoje né com toda a legislação não se pode ter mais estrutura assim de madeira porque ela tem perigo de coisas elétricas ela pode queimar e tem um monte de coisas que você tem que seguir dos regulamentos né ah outra coisa muito importante falar antes da legalização da canábico então antes da legalização não se podia comprar não se podia plantar não se podia ter né tudo isso e porém a gente sempre sabe como no Brasil sempre teve sempre vai ter né desde que o mundo é mundo vai ter né e e aí com isso né isso no meu ponto de vista pessoal né como fazendeira na época hoje eu não não planto mais a minha visão pessoal é que foi bom né claro você ter tudo isso porém o crescimento ele tem que ser muito é muito pensado e muito planejado né porque por exemplo para um microagricultor ter oportunidade de continuar plantando ele tem que ter um respaldo né então isso aí é só na minha na minha visão então antes da legalização você não podia comprar você não podia ter você não podia nada absolutamente nada porém eu sou considerada um peixinho bem pequeno dentro desse oceano quando eu estava plantando aqui nessa greenhouse por exemplo eu tenho em média de 60 plantas né e tinha gente naquela época que fazia 300, 400 e 500 e isso lembrando que não estava legalizado né aí veio a legalização né com a legalização veio as normas né então olha lá lembra da minha greenhouse no slide antes agora essa é a greenhouse de hoje então ela tem todo um um segmento né tem toda uma parte que ela tem que seguir tem que seguir tem que ter engenheiro tem que ter a pessoa que vai aprovar a construção tem que ser tudo material não inflamável né tem que ter as licenças das plantas né e tudo isso então vocês veem como foi né isso eu tô falando aquela greenhouse que vocês viram foram oito anos atrás né e olha no que se transformou hoje a gente ainda tem muito que caminhar aí no Brasil legislação então tá falando sobre legislação então os agricultores eles foram né obrigados a se licenciarem e aí eles seriam micro agricultores ou macro agricultores né todas as pessoas que trabalhavam por exemplo na poda das plantas né deixando elas bonitinhas eles também tiveram que né que tirar suas licenças para poderem ser aprovados em utilizar em poder trabalhar com a planta né então eles têm uma certificação eles são todos licenciados eles vão para o trabalho e fazem todo esse trabalho de poda né os vendedores desculpa gente então assim as empresas né as empresas no caso agricultores distribuidores manufatureiros e a venda né então assim agora virou um mercado e isso antes era só uma coisa que todo mundo tinha uma vez que foi legalizado virou um mercado né e quando eu gosto de mostrar nessa parte aqui por exemplo né até parar um minutinho assim para vocês avaliarem e pensarem o mercado canábico ele é muito vasto né muito além do plantar e colher né e é muito além do né de você não só estar preparado mas de pensar diferente de ser um pioneiro né ah então peraí é um mercado como qualquer outro né como que você vai fazer a diferença no teu business canábico né no teu no teu business canábico o que que é o teu business canábico tá fazendo que ninguém pensou e como que você vai fazer pra chegar lá né aqui por exemplo eu sei das leis da califórnia não sei como é que estão as leis no brasil né mas pensa nisso também de como como chegar lá então assim a gente teve os agricultores que precisavam de licenças também todos os distribuidores também precisam de licença os manifatureiros precisam licença e a venda também né a venda a venda ela vai acontecer pra venda em lojas ou delivery porque lembra que mais uma vez a gente tá falando de cannabis que é uma substância de controle ela é medicina no território nacional nos Estados Unidos ela é controlada ela é uma substância controlada né então ela não pode ser comprada online se você compra coisas online não é cannabis lembra disso keep this mind então aí são esses serviços a loja e o delivery né e aí a gente tem os consumidores o consumidor que ele é pro uso medicinal né que ele vai chegar ele tem a recomendação dele ele tem exatamente a dosagem certa do que ele precisa e a combinação correta do que ele precisa tomar né e aí que vem a importância por exemplo da pessoa que está vendendo esse produto de ter a sensibilidade de saber e avaliar olha isso é o que tem disponível né e não simplesmente dar pra pessoa você não é médico né então você que vende o produto você não é o médico você só está dando pra pessoa exatamente o que ela pediu né e o uso recreativo que na verdade também tem uma grande responsabilidade de você não oferecer muito pra pessoa mas também né ter uma ideia de como sugerir produto sem que essa pessoa tenha uma bad trip né uma experiência ruim com a cannabis né e com a legislação teve todas as políticas né sobre a cannabis que mudaram no país em questão federal né no país todo questão estadual de estado para estado ainda tem alguns estados que não é legalizado né então não pode ter o comércio não pode ter o mercado porém é legalizado no REMP mas não é legalizado o cannabis e na questão municipal né aqui por exemplo se eu andar para o meu próximo município que estão a 20 milhas né da onde que eu tô lá não pode não pode ter loja não pode plantar a pessoa pode usar ela pode sair do município dela comprar num outro município e voltar pra casa dela e usar na casa dela mas no município que ela mora não vai ter loja não vai ter ninguém que planta não vai ter ninguém que vende porque o município escolheu o que ele não quer né e aí claro todas as licenças e certificados que a gente tem aqui pra poder garantir que as pessoas que estão falando sobre o cannabis manipulando o cannabis ensinando educando elas têm um certificado que elas sabem do que elas estão falando né né então quando veio pro uso medicinal né todas as pessoas que chegaram chegavam na loja elas tinham que mostrar o o o o o o documento delas né pra provar que elas eram elas e aí fazer a compra delas na loja né com tudo isso né do mercado canábico crescendo foram aparecendo as outras profissões e as outras opções né as as outras oportunidades de business canábicos né por exemplo essa primeira foto aqui né que eu mostrei tem a tesoura e tem uma bag ali e tem os buds né ali então é o pessoal que os podadores então hoje tem empresas especializadas em treinar as pessoas para a poda da planta pra que a poda seja feita de um jeito diferente pra que não passe por machine por máquina pra que ela seja cuidada com a mão né então assim esse é um diferencial do no caso dessa empresa que ela faz toda a poda a mão ela não passa por máquinas né e ela contrata pessoas que que estão assim assim ou assado né pensando nessa coisa de como é você ter o seu diferencial nesse mundo esse daqui do meio por exemplo abriu muito espaço pra os eventos sociais canábicos né por conta do uso é recreacional porém claro com muito cuidado também quando as pessoas vão pra esse tipo de eventos pra elas não usarem muito né a gente não quer que essas pessoas vão no evento pra poder aproveitar o evento e chegam lá ficam tão loucas que elas não conseguem ir pra casa ou não conseguem né enfim fazer disso a melhor experiência possível então esses eventos eles realmente são muito legais muito bacanas porém tem muito cuidado né aqui a gente tem uma coisa que chama liability né isso que é o que protege nós como gestores de eventos e pessoas que escolhem esses eventos e protegem também os convidados né do evento e nessa última foto aqui né outra ideia também que pode surgir na verdade não precisa se reinventar a roda né então por exemplo no caso aqui você tem um produto produto de cada linha tem um produto pra dor um pré-rolado um chá uma canetinha um biscoito e um produto pra pele né numa caixinha bonitinha e vai pra casa da pessoa né toda com o nome dela tudo pago tudo garantido a pessoa tem que apresentar o documento dela que é escaneado junto com a ordem dela e tudo isso fica em arquivo né porque a pessoa ela é responsável pelo que ela está comprando e ela assina que ela está comprando pra ela pra ela mesma não pode ser repassado pra ninguém se ela decide repassar depois o problema é dela no momento que ela comprou é ela que está comprando aí aqui alguns dados interessantes do do marketing né aqui na Califórnia então assim da Califórnia e esses outros estados também né então a gente vê aqui no primeiro o vermelho meio alaranjado é a Califórnia o azul marinho é o colorado o azul é o Washington e o e o cinza é o Oregon né então você vê o colorado ele foi o primeiro que começou se você olhar ali na linha do colorado você vê que na verdade ele manteve né ele manteve uma linha né por que será que ele manteve uma linha né a minha opinião pessoal assistindo das coisas aqui de perto né é que realmente eles tiveram aquele boom né eles tiveram o boom do cannabis eles souberam manter né mas tiveram o boom e eu acredito que talvez algumas leis e algumas políticas mudaram pra que eles não tivessem né um controle de crescimento na verdade né pra que você consiga atender a demanda também só alguns números aí pra gente ver aí aqui é esse esse essa pizza do lado esquerdo né mostra o consumo de cannabis nesses estados né então é muito interessante como a soma olha que engraçado gente a soma de todos os estados que não é está legalizado o uso da cannabis é metade de todos os estados que já estão usando cannabis né então assim é uma coisa de se pensar olha que engraçado né ainda assim tem tem muito que se expande né aqui nos Estados Unidos e esse outro quadrado aqui do nosso lado direito mostra um pouquinho do que que o pessoal consome aqui né então o verde são as buds a flor seca né o quanto que o pessoal consome os concentrados que são os para fazer o dab né os olhos e de caneta tem os vapes né aí o marrom são os comestíveis né e o e esse meio cinza né é o dos pré-rolados né então você vê que é muito bem dividido né cada um tem ah e aqui são os outros produtos que não mostram aqui que aí poderia ser desde lubrificante até óleo como se chama creme creme facial né de para anti-aging aí agora chegamos bom adaptação do mercado canábico aqui na Califórnia perante toda essa loucura como vocês podem ver aqui estou eu de luva estou eu com a minha máscarazinha né então assim na loja que eu trabalho a gente tem que sair eles não podem entrar na loja né eles têm que esperar dentro do carro e a gente vai dentro do carro né então deixa eu pegar aqui alguns produtos vou demonstrar para vocês como que a gente faz tá tchau 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 Ok, pessoal, deixa eu voltar aqui Para a gente falar um pouquinho sobre como que a gente está lidando Com essa coisa do Covid Eu vou parar de compartilhar aqui para eu poder ver vocês Então, assim, com a questão do Covid Do coronavírus, a gente tem que ter muito cuidado Teve uma lei daqui, uma ordem do governador da Califórnia Que disse que nós somos serviços essenciais Então, a gente tem que continuar trabalhando Porém, a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com pessoas Que usam para a medicina Pessoas que usam, claro, para o uso recreativo É muito bom, na verdade, a gente poder continuar com isso Porque num momento como esse Onde está todo mundo nervoso, estressado As coisas estão de cabeça para baixo É muito importante a gente poder manter a calma E principalmente ter o produto para poder oferecer para as pessoas Para que elas possam se acalmar E possam estar num estado mental mais saudável Então, para mostrar um pouquinho como que a gente está lidando com isso A minha loja, ela foi aprovada de ficar aberta Porque nós somos uso medicinal e uso recreativo Então, eu tenho que trabalhar com essas luvas aqui E também Eu tenho uma máscara aqui dentro Que está dentro de um negócio E assim Então, a pessoa É assim que eu trabalho Então, a pessoa Fez o pedido dela online Quando ela acabou de fazer o pedido dela online A gente vai receber do nosso lado Uma cópia Desse pedido E aí, quando chegar esse pedido A gente vai botar o pedido da pessoa Aí tá O pedido da pessoa ficou pronto A gente tem uma cestinha Com a sacola Com as coisas da pessoa E aí, a gente vai andar para o lado de fora Põe o álcool na mão Faço isso assim Luvas Do momento que a gente entra na loja Até a hora que a gente vai embora A gente só pode estar de luva Luva e máscara a todo mundo Porque É a lei, gente A gente tem que pensar Isso assim Mesmo Que você não trabalhasse com o público É por todos É por mim, é por você É pela nossa família Então Aí o que a gente faz Passou o álcool Botou a máscara Pegou a cestinha Nós vamos até o carro da pessoa Chegou no carro da pessoa Fulano, fulano, fulano Essa é a tua ordem A pessoa joga o dinheiro dentro da caixa Porque o dinheiro Ele é sujo A gente deixa a sacola com a pessoa Vai lá dentro Faz o troco Do dinheiro da pessoa Volta no carro E a pessoa A pessoa mesmo Põe a mão dentro da cesta E pega o dinheiro dela Pra gente tentar Isso assim Virou um protocolo A gente tem que fazer esse protocolo Pra poder estar Pra poder continuar atendendo A demanda Das pessoas E estar Safe Então assim É assim que a gente está lidando Com o coronavírus aqui Muita água Muito Álcool, lavar a mão A gente lava a mão A gente tem um protocolo lá Que a gente tem que lavar a mão A cada 15 A 20 minutos A gente tem que estar lavando a mão E quem toca em produto E põe os produtos dentro da escola Não pode correr o produto pro carro Porque a pessoa que corre o produto pro carro Tá tocando em dinheiro Então essa pessoa que toca em dinheiro Ela não encosta Nos produtos que estão lá dentro Tá vendo? Porque essa pessoa que vai pegar o produto Ela não pode ser contaminada Se no caso Acontecer contaminação por dinheiro Então pra você ver como São as coisas É muito sério A gente tem que tomar cuidado Com isso Né Então Deixa eu compartilhar Uma coisinha aqui com vocês Né Primeiramente Eu quero compartilhar Esse vídeo Esse vídeo do meu trabalho Então assim Esse aqui é o vídeo Que Como que a gente tá lidando Com isso Essa é a minha loja Onde as pessoas iam Lá dentro Agora Ninguém mais pode Então como vocês viram Né Ela era uma loja Onde todo mundo ia entrar Sumia Agora A gente teve que transformar Né A gente teve que adaptar Então os nossos balcões Agora estão só pra ordens Que vão ser Colocadas juntas Pra poder sair Levaram pros clientes E tudo isso Então é assim que a gente Tá lidando com O Corona Outra coisa Que eu quero compartilhar Com vocês Deixa eu abrir aqui O compartilhamento Permaneçam comigo Tá pessoal Aí pronto Esse daqui É o site do meu trabalho Né Aqui é essa loja Que eu trabalho Então ele vai pedir Pra verificar a tua idade Antes de deixar você entrar Ele já vai pedir Pra verificar a tua idade Né E aí se você vai direto No menu A mesma coisa Ele vai Pedir pra verificar a tua idade Pode demorar Alguns minutinhos Porque a gente Tá com o número De ordem online Muito grande Então o nosso website Tá muito carregado E aí vai aparecer Todas as coisas Aqui Né Todos os nossos Produtos E tal Então É Eu vou deixar A anotação Pra vocês Né Do website Do meu trabalho Assim Vocês podem olhar Tá aqui em cima também Assim vocês conseguem Dar uma estudada Dar uma olhada Ver o que eles tem lá Né E é sempre bom Manter isso daí E pensar em outras coisas Falando sobre o mercado canábico Depois de toda Essa transformação Depois de todo Esse covid Vírus e tal Eu quero compartilhar Alguma coisa com vocês Né As embalagens aqui Eles realmente Eles Foram pra um Segundo nível De embalagem Então assim Quando a gente fala Em outras profissões No cannabis business Designer De produto É um deles Né O que vende É a cara dele Olha que lindo Olha que bacana Isso daqui Isso daqui é um concentrado Né Esse daqui Chocolate com CBD Né Você vê Esse selinho aqui Mostra que ele foi testado E eu não sei se eu vou conseguir mostrar Tá muito pequeno aqui No computador Deixa eu ver se eu acho Uma embalagem que tá maior Pra mostrar pra vocês Esse daqui Olha que gracinha Tá Design de produto Gente Você não precisa ser maconheiro Eu sou maconheira Mas vocês não precisam ser maconheira Não precisa seguir meu plano Né Isso daqui são balinhas Balinha de bomba Aí tem O sublingual Né Todas as informações estão lá Né É que eu não vou conseguir mostrar pra vocês Como que você acha a informação do produto Eles têm todo um teste Antes da gente receber o produto na loja Ele vem com cinco páginas De que foi testado em laboratório Né Que testa pra pesticida Pra fungo Pra metais pesados E tem mais uma outra coisa Que eu não lembro agora É Que é coisa daqui da Califúria Aí ó Chocolate Tem toda a informação Código de barra Tal E olha que linda a embalagem Essa embalagem aqui Completamente Composta De Ai meu Deus Composta Você pode Plantar Ela é que nem Ela é sustentável Esqueço dos nomes Gente Desculpa Me lembra aí Viu Pode me mandar Fala Olha Bia Que o que você queria falar Era isso Né Preciso Dar uma treinada mais No português Essa aqui É É a caneta Né A canetinha que você põe Ela vem É esse tanquezinho Né E você vê que todas elas Vêm com informação Vêm falando coisas E tal Nisso aqui Né Então aí você vê Tudo isso vai dentro Da sacolinha E ela é Uma sacola Que ela tem O lock de segurança Porque Ela tem que ser A prova de criança Né Então ó Se você abrir assim Ela não abre Você tem que trazer Apertar E abrir Então assim Pra quem tá no ramo De embalagem De fazer sacola Ganhou A vez Fez a sacolinha Imagina a pessoa Que faz essa sacola Né Imagina o cara Que criou o design Da sacola Pra ter toda a informação Né Da empresa Né Da questão Do governo Isso aqui é um Recado do governo Todos os produtos Tem que ter isso Né E aí beleza O pessoal vai pra casa Com a sacolinha dela Nesse caso de hoje Ninguém pode entrar na loja A gente vai no carro E mostra pro pessoal No carro Bom Vamos finalizar aqui Pessoal Eu vou abrir De novo A apresentação Mostrar algumas coisinhas Aqui pra vocês Então foi assim Que a gente se adaptou Beleza Então foi assim Que a gente se adaptou Gente De máscara De luvas Lavando muito a mão E com muito sabão Pra se pensar no futuro Né Eu vou deixar aqui Um minutinho pra vocês Se vocês pensarem Um pouquinho Tá Tchau Ok Voltei Então Pensando no futuro Né O que que o mercado No Brasil Precisa Pra crescer Forte E sustentável Né Pensar Como que a gente pode Pedir uma política De leis Né Comunidade Como que a gente pode Trabalhar com a comunidade Né Como que a gente pode Juntar os grupos De apoio E como que a gente pode Formar cooperativas Né Então assim Pensar dessa forma Como que você tá crescendo E a cooperativa Não só a cooperativa Da pessoa que planta Mas a cooperativa Da pessoa que faz O design do produto Caná Ou a pessoa que faz A consultoria De 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 business Canábico Né Tudo isso Eu acho que é muito importante A gente Parar por pensar Como um todo Né Abrir Abrir o campo É muito importante A gente Pensar Pensar Fora da caixinha Né E é isso aí Pessoal Bom Eu espero que eu tenha Abrendido Boa parte Né Eu vou terminar Essa apresentação Botar algumas outras Informações Para vocês E vou deixar Disponibilizado Online Para que vocês Tenham acesso Né E Eu quero terminar Com essa frase Tá bom No mundo hoje Que tá todo mundo louco Mantenha-se positivo Mantenha-se feliz Trabalhe duro Não desista Da esperança Esteja aberto A críticas E continue Aprendendo Cerque-se De pessoas felizes Calorosas E genuínas Esse é o segredo Tá gente Pra tudo Se vocês tiverem Qualquer dúvida Me avisem Eu vou tá abrindo Um canal Também no YouTube Do Ganja Housewife Pra começar A dar mais acesso A informações Também E o que vocês Precisarem Entrem em contato Aí com a organização Mais uma vez Muito obrigada Parceria Da Unifesp Muvicam Paróquia São Francisco de Assis Padre Chicão Super abraço Muito obrigada Por tudo Não vejo a hora De vê-lo Novamente A Sbec Sociedade Brasileira Dos Estudos Da Cannabis Todos vocês Estão fazendo Um trabalho Maravilhoso Muito obrigada Muito obrigada Por me aceitarem Por me aceitarem aqui Muito obrigada Por tudo E aqui E aqui a minha última mensagem Vamos nos manter Fortes E unidos Na luta Pela descriminalização Da Cannabis Como também Trabalharmos juntos Para acabar com a pandemia Do Covid Do Covid-19 Então por favor Gente Fique em casa Por mim Por você Pela população Pela sociedade A gente pode fazer Coisas online A gente vai continuar Se vendo A gente vai continuar Fazendo a nossa parte Né Então Vamos Vamos nos manter Salvos Para nós Né E para todos Tá bom Muito obrigada Muito obrigada Vocês Eu vou deixar aqui Aberta As minhas informações Para que se vocês Quiserem entrar em contato Muito obrigada Para tudo E agora Eu tenho que voltar A trabalhar Tem um monte de gente Lá esperando Querendo pegar Os seus remédios Tá bom Um grande abraço A todos E até em breve Tchau Tchau